Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui em Brasília. Concluímos uma reunião, mais uma reunião do Fórum dos Governadores. O tema de hoje foi Previdência. O governo encaminhou à Câmara dos Deputados a sua proposta de Previdência. E esteve aqui o ministro Paulo Guedes, esteve aqui o secretário de Previdência Rogério Marinho, esteve aqui o presidente da Câmara, esteve aqui o presidente do Senado. E debatemos a proposta de reforma da Previdência. É lógico que todos nós sabemos da importância de reformar a Previdência. É um consenso hoje no Brasil e o ambiente em torno da possibilidade de aprovação da reforma, na minha avaliação, melhorou. Mas também isso não isenta de um debate sobre o tema. Então, recebemos aqui a proposta. Estou formando, a partir de hoje, uma comissão lá do Estado para fazer análise da proposta e ver a repercussão dessa proposta nas contas do Estado. Então, a comissão formada e coordenada pelo secretário de Fazenda Rogério, é uma comissão que vai participar a Procuradoria, o Instituto de Previdência Geral Monteiro e a Aposentadoria Complementar, a PREVES, a Previdência Complementar. Então, essa comissão vai fazer uma avaliação geral da proposta e a repercussão dessa proposta para o Estado do Espírito Santo e para os estados. Até porque eu participo também aqui de uma comissão de cinco governadores que estão com a tarefa de fazer uma avaliação da repercussão da Previdência, da proposta de Previdência para as contas, para o equilíbrio fiscal dos estados. E se tem alguma coisa que a gente possa propor de mudança para melhorar a influência, a repercussão das mudanças nas contas do Estado. Então, nós sabemos que uma proposta de Previdência precisa, como qualquer outra grande reforma, precisa atingir um primeiro objetivo, que é diminuir a desigualdade. Então, tudo aquilo que estiver ou que possa prejudicar as pessoas mais pobres, mais necessitadas e com menor renda, nós tentaremos mudar, nós nos posicionaremos contra. E tudo aquilo que caminhar em direção a reduzir privilégios, está certo? Nós caminharemos para que a gente possa ter uma posição favorável. Então, vamos ter uma análise geral, mas os governadores aqui combinaram que vamos focar a nossa ação nas medidas que possam, de fato, ajudar a buscar o equilíbrio das contas públicas dos estados. O Espírito Santo tem, neste assunto, o seu mais importante tema do equilíbrio fiscal, porque mais de 10% da receita corrente líquida nós aplicamos por ano para bancar o déficit da Previdência. Então, é um tema que eu preciso estar muito envolvido e quero também que todos vocês possam estar participando. Muito obrigado.